Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e nós estamos de volta hoje pessoal Mais um episódio da nossa série querida de Super Survival galera Se você curte Super Survival, já até peço de antemão meu brother Deixe o seu like bacanudo aí debaixo do vídeo que é muito importante Pra apoiar o feedback da série A gente já tá conseguindo mais de 20 mil likes por episódio Então o apoio de vocês tá sensacional Obrigado de coração mesmo Mas a nossa meta mínima é 15 mil likes Se você curte então essa série bacanudo Quer que ela tenha mil episódios Deixe seu joinha Vamos tentar passar esses 15 mil likes Beleza galera? E sem mais enrolação pessoal Porque hoje a gente vai construir Então simbora começar o episódio do Super Survival de agora Pessoal, hoje nós iremos construir Tchan 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 A nossa casa oficial aqui no Super Survival galera Isso mesmo galera Hoje eu quero construir a nossa casa Ela não vai ser tão grande Porque eu não vou utilizar ela muito Ela vai servir só pra dormir E pra eu fazer uma decoraçãozinha legal De fato eu acho que a parte que eu mais vou utilizar Na nossa série mesmo Vai ser essa área de estoque aqui E por falar nisso galera Deixa eu pegar aqui Um pouco de carvão aqui Já começar a esquentar E eu gostaria de pegar pedras também Ó Pessoal, vamos lá Vamos começar a organizar os Braggenite aqui ó O que que eu vou precisar pra construção? Eu já peguei aqui várias madeiras de Spruce Wood Olha, muita Spruce Wood mesmo Eu vou usar Dark Oak Wood refinado Mas eu não preciso dela agora Eu não vou usar Dark Oak Wood ainda Vou precisar de pedra Vou precisar de pedra refinada Que eu tenho bastante também Por causa das minhas picaretas aqui de Silk Touch Então acabou ajudando bastante Vou precisar disso E eu gostaria de pegar areia galera Areia pra fazer vidro Eu não tenho vidro Tem? Deixa eu ver aqui galera Vamos ver aqui Eu acho que eu tinha uns blocos de vidro Tá Mas não tem problema não Porque eu não preciso disso agora Onde eu vou construir a nossa casa galera? A nossa casa vai ficar aqui olha Nessa área aqui Que eu abri Talvez eu precise abri ela um pouco mais Mas eu abri porque eu queria que ela ficasse um pouquinho mais alta Numa área mais alta aqui Mas vamos lá galera Vamos começar a construir Bom As estruturas principais serão feitas de Spruce Wood Eu tô pensando em colocar aqui já ó 1, 2, 3 Ok Aqui a gente tem 1, 2, 3 Aqui 1, 2, 3 Aqui 1, 2, 3 Aqui É vou precisar de mais galera Porque aqui é o limite da casa ó Aí aqui a gente vem aqui Aqui Tá A questão fica muito apertado Tá vendo? Eu vou dar uma arrumada nesse morro depois também e tal Vamos só dar uma abrida aqui ó Pelo menos nessa parte aqui Pra não ficar a terra no meio do caminho Depois eu vou abrir mais em off Ai Tem uma caverna aqui bicho Olha que interessante Tá ok Não vou preocupar com isso aqui agora não Vai Vamos só tampar isso aqui Tapa bonitinho aqui E depois eu ajeito melhor Ok Aí agora a gente vem aqui 1, 2, 3 1, 3 3 pra tudo Eu vou gastar muito Spruce Wood Por isso que eu peguei muito Spruce Wood Bom que a gente tá com machado de diamante aqui galera Aí quase não gasta ele Aí como vocês podem ver galera Tô com outra espada de esmeralda aqui Que eu nem vou utilizar Porque eu achei uma moeda de orispon que dropou ela Ok Beleza pessoal Beleza Eu vou comer uma carne aqui Aí agora o que a gente faz galera A gente vai pegar aqui a pedra E vai colocar aqui assim ó Pam 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 A gente vai misturar Pedra e cobblestone Pra dar um estilo Assim Acho que fica legal Vai ficar rústico Tá ligado Boa Deixa eu pegar aqui minha picareta de silk touch Pra eu não perder minhas pedras refinadas E pra trabalhar mais rápido também né galera Aqui 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 Boa A gente vai fazendo isso pra todos os lados da nossa casa Como vocês podem ver A gente tá fazendo uns pequenos buracos aqui no meio Porque aqui virão as janelas Boa Legal Bem aleatório mesmo Boa Quase acabando galera Também tá quase acabando minha pedra refinada né Tem mais Tem mais Beleza Boa E aqui Pam 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 Ok galera Beleza A estrutura da nossa casa tá Praticamente pronta aqui Deixa eu só Terminar aqui Que vai vir uma porta Certo Então aqui é diferente Maravilha Aí agora A gente vai fazer o seguinte Eu queria fazer uma crafting table Eu não tenho uma crafting table Sobressalente não Podia jurar que eu teria Ok Vou pegar esse você aqui Pam 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 Ok Pra gente não ter que ficar fazendo muitas viagens Aí agora galera O que que eu vou fazer Eu vou precisar de bastante slab Vou precisar de bastante stone bricks também Deixa eu pegar aqui stone bricks Beleza Aí o que que a gente faz Deixa eu pegar essas escadas aqui também de uma vez Vamos lá então galera O que que a gente vai fazer aqui Eu vou pegar aqui os slabs E eu vou fazer o seguinte Aqui ó Vão ser seis slabs por parede Galera Isso aqui ó Ok Ah galera Aqui não precisa não Aqui eu quero fazer uma chaminé Então aqui tá de boa galera Aqui ó Pode tirar isso aqui ó Pode deixar desse jeito aqui por enquanto Ok Continua aqui então Fazendo esses arquinhos aqui Caraca Aqui tá muito apertado Aí Dei uma abrida boa Agora sim galera A gente pode trabalhar aqui Tranquilamente E continua Opa Fazendo o A paradinha Que a gente tem feito Ok Aqui Ah Aqui Aqui Tá acabando né Infelizmente Teremos que fazer mais Mas eu sabia que não ia dar o suficiente Tudo bem Não tem problema Temos bastante slabs aqui Acho que uns 18 Talvez Se dê Pra terminar É que são seis por parede né Talvez um dê não É É muita coisa Aqui Eu acho que eu vou fazer assim Aqui Pegar mais uma escada Boa Coloca aqui ó Aê Aê Boa Aí agora galera O que a gente vai fazer A gente vai precisar de bastante cerca De pedregulho Vou ter que Nossa Acho que vou ter que pegar mais ainda Olha só Aqui a gente vem aqui Faz o seguinte Aqui ó Conecta os slabs Tá vendo Aqui 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 Acho que vai dar Tranquilo Boa Pronto pessoal Beleza Essa casa aqui Ela vai ter bastante detalhes Ela é bastante Tem bastante profundidade Ela E eu vi ela na internet Não Quer dizer Não a casa em si Mas a técnica de fazer isso Eu achei na internet No Google Images Aí eu fui lá Construir a minha própria casa Como eu disse no último episódio Eu tô desde Do último episódio Bolando Essa parada Entendeu Construindo pra ficar bem legal Aí agora a gente vai começar a usar A Dark Oakwood Galera E eu peguei isso pro Seward Não Não é Vou precisar de Spruce Wood também Mas vou precisar de Dark Oakwood agora Que finalmente a gente achou E pro próximo episódio Eu vou mudar isso aqui pra Dark Oakwood também Tá galera Eu quero muito Dark Oakwood Eu vou transformar isso aqui tudo Em carvalho refinado Sim eu vou fazer isso Porque eu vou precisar de bastante Até pro telhado Eu não vou usar a Dark Oakwood É Bruta Pra falar a verdade Durante as construções Sabe Mas agora eu faço isso aqui Isso aqui Vai fazendo assim Desse jeito Pena que a gente não está no Minecraft 1.8 Pessoal Eu não tenho a porta Desse pro Seward Que eu gosto bastante Pera Deixa aqui Cadê Aqui ó 24 Acho que dá Não dá Pã 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 Boa Deu certinho Aí agora Eu queria pegar umas secas De Carpenters Block Pessoal Vamos lá Cerca de Carpenters Block Bom que a gente tem isso aqui Hum Como é que faz mesmo Cara Eu sempre esqueço Cerca 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 Ok Vamos precisar de Sticks Pegar uns 16 Por enquanto Meu menu está abarrotado É claro que está né pessoal Construção é assim mesmo A gente vem aqui Coloca aqui Cara Eu acho que eu já vi o Wills Fazer uma casa Que utilizava essas técnicas Pessoal Também Está vendo o tanto de detalhe Que tem Fica bem legal Pessoal No final fica muito legal Aí a gente vem Pinta aqui O Carpenters Block Lembrando que a gente não está No Minecraft 1.8 Senão Eu teria utilizado A cerca mesmo Dessa cor Mas como aqui não é 1.8 ainda É 1.7 1.10 A gente tem que soltar O Carpenters Block E pintar Entendeu Ok Cara eu posso fazer uma porta De Carpenters Block Aqui Fica mais legal Do que utilizar Nossa velho Caraca mano Vou ter que dar uma limpada No meu menu Mas tá A gente vem aqui Põe aqui Olha que interessante A gente pode pegar aqui Essas luzes Para o Seward Coloca assim Aí a outra coloca assim Olha que legal que fica Fica bem interessante E a gente entra aqui Na nossa casinha Normalmente Vamos pegar o Carpenters Block De novo O primeiro andar Ele já está feito Agora a gente vai partir Para o segundo E ele também é muito fácil De ser feito Mas fica bem legal também Só que a gente vai precisar De bastante recursos Principalmente Spruce Wood A gente vai Primeiramente pessoal Olha o que a gente faz Vem passando aqui tudo Lá se vai Meu Spruce Wood Adeus Coisa linda Maravilhosa Sério Dói no coração Gastar Spruce Wood Bruto desse jeito Opa Volto para o pai Volto para o pai Que toda Spruce Wood Será tremendamente Necessária Aqui Rapaz Como é que eu vou fazer aqui Porque aqui Peraí pessoal Acho que eu vou botar As terras aqui Só para servir de apoio Depois eu tiro Ok Ok pessoal Ok Ok Aí a gente faz o seguinte Agora A gente vai precisar Eu vou voltar aqui Vou descer aqui de novo Para poder fazer aqui Slabs de Spruce Wood Vou até fazer mais um aqui Um jogo aqui assim Vai ser o seguinte A gente pega aqui de novo Volta a subir Um Dois Três Quatro E a gente faz o seguinte Pessoal Nessas esquinas aqui A gente vai contar Um Dois Três Quatro Aí põe um slab aqui Boa Um Dois Três Quatro Põe um slab aqui Nossa Nossa Vacilei Não tinha que ter feito isso não Pera Vai Aqui a gente vem e faz Um Dois Um Dois Uma terra Um Dois Aí sim Agora eu posso descer Numa boa Tá vendo Beleza Aí tá vendo Olha como é que ficou Fica um arco desse jeito aqui Aí a gente vai fazer a mesma coisa Para todos os lados Quer dizer Para todas as pontas Né Opa Coloquei errado Um Dois Um Dois Nossa Tá bem que eu tenho mais Exposição hoje Três Quatro Aqui Um Dois Põe a terra Eu até poderia colocar slab ali Talvez Fique legal Não sei Colocar assim Ó É Talvez fique legal Eu vou colocar ali no outro também E agora nessa ponta de cá Deixa eu só Boa Vamos lá Para terminar Um Dois Três Quatro Põe slab Um Dois Aí cai Um Dois Três Quatro Põe slab Um Dois Slab Um Dois Boa pessoal Boa rapaz Aqui ó Deixa eu mostrar para vocês Fazer um contorno aqui De como está ficando E também Eu vou colocar aqui ó Ah não não Preciso colocar ainda não Pessoal Preciso colocar ainda não Agora Eu chego numa parte Muito difícil Da construção da nossa casa Porque A gente vai precisar De lã galera A gente vai precisar De muita lã Lã branca é claro A mais fácil Mas Porém que a gente não tem Encercado de ovelha ainda né Isso é muito ruim Mas vamos lá Vamos pegar aqui o ferro Estou sem ferro Para fazer uma tesoura Nossa cara Precisava de um encantamento Para tesoura Ser maravilhoso Ok Ah é aqueles bichos ali ó Aqueles bichos ó Aparecendo aqui agora Já morreu Já morreu filho Ó Espertão Ok Deixa eu devolver ali Beleza que é mais minério Para a gente E vamos que vamos Galera Aí Onde nós vamos Achar ovelhas Ah galera Eu poderia utilizar Marble né É uma opção Mesmo que seja temporária Porque eu acho que eu prefiro Utilizar lã mesmo Mas cara Depender de lã Eu estou ferrado Falando sério Olha lá Deu Dropou uma velho Eu acho que eu vou atrás de marble Galera Vou ter que ir atrás de marble Vai ser bem melhor Pelo menos temporariamente O bom da marble galera É que a gente consegue encontrar Umas chunks Vamos dizer assim Com bastante marble Entendeu Então estou conseguindo pegar Bastante recurso aqui Para a gente poder usar Na nossa casa E não vai utilizar Tanto branco assim não Então talvez Tudo isso aqui Que eu estou catando agora A gente consiga utilizar Sem ter que buscar mais depois Eu achei Um pouco de areia né pessoal Coletei na verdade Um pouco de areia Porque a gente precisa fazer Os vidros logo Da nossa casa né Então vamos lá A gente vem aqui Pum 16 Eu até poderia utilizar O tizel Para fazer um design Diferente Mas eu não sei Se eu tenho interesse Se eu pegar aqui o tizel Acho que tem que ser bloco Não Nossa sério pessoal Não tem nenhum aqui Que me agrada Nem esse aqui Que parece ser super liso Eu vou ficar com o normal Mesmo do minecraft Sinceramente Ih rapaz Mais desses bichos aqui Pum Pum Nuno Eu consegui 6 Matando esses bichos Beleza Tá Vamos continuar fazendo Aqui o nosso trabalho Ah deixa eu tirar Isso aqui também Que eu esqueci Ok Colocando aqui Os panéis de vidro Panel 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 de vidro Ok Ok Agora sim pessoal Vamos pegar mais um pouco Aqui que a gente vai precisar Vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer As paredes Ó Eu acho que eu vou Cara Eu vou precisar de mais Carpenters Blocks Viu galera Pega isso aqui Transformar isso aqui Tudo em Cerca Mas é mais pra mostrar Pra vocês Como vai ficar Ih cara Deixa eu colocar mais areia Aqui Mas quando que ligasse Tudo isso aqui Em areia Deixa eu colocar essa flecha Fora Preciso só de mais uma Boa Ok pessoal Ok Vamos lá A gente faz aqui Mais panel de vidro E eu acho que eu vou tirar isso aqui Não precisa Não vai Deixa Deixa um pouco Só A gente vem aqui Depositar umas paradinhas Aqui galera Que tá Difícil Viu rapaz Deixa eu depositar Essa areia aqui já Ok Vamos lá Vamos voltar a subir Eu vou mostrar pra vocês Como vai ser feito Ah galera Eu já fiz coisa errada Não é que eu fiz coisa errada Mas eu esqueci De fazer uma parada Aqui olha Também tem blocos De Madeira Aqui Vou precisar De pegar mais Pro Seawood Aqui Embora eu devo Ah Eu devo diminuir Depois o tamanho Isso aqui Viu Eu acho Acho que foi por isso Que eu não fiz Mas tudo bem Galera A parada vai ser o seguinte A gente vem aqui Eu vou colocar um apoio de terra Aqui primeiro Ah Não Cai Ok A gente faz o seguinte Primeiramente a gente passa uma Marble aqui Depois a gente vem e faz isso aqui Um, dois E depois fecha Tá vendo Ok Aí agora Eu vou vir por fora Vou aproveitar e tirar isso aqui Vem aqui Sai daqui Deixa eu mostrar pra vocês Desse jeito Aí o que eu quero fazer Eu vou vir aqui assim Coloco Aqui Painel de vidro Vou colocar Um Escada de expulso De Darko Killwood Que eu não peguei Não craftei aqui Enquanto só você Tá ótimo Vamos subir De novo Cara Fazer as paradas No survival Viu É difícil Rapaz É difícil Coloca aqui assim Aqui a gente põe Assim O slab E aqui Hum Fiz alguma coisa Diferente aqui Galera Porque não era pra Ficar desse jeito não Eu acho que eu não vou usar slab Então Em vez de slab Aqui Eu coloco Escada Escada Coloco Duas cercas Aí a gente vem E coloca aqui Tá vendo Desse jeito E aqui Agora Eu coloco assim Fechou Aí fica desse jeito Aqui galera Olha só Deixa eu dar uma afastada Aqui Pra vocês conferirem Fica desse jeito Aqui Fica tudo ornamentado O segundo andar E agora eu vou fazer Exatamente a mesma coisa Para todos os outros lados Falta Pouquíssimo Galera Nossa casa Tá praticamente Pronta Agora eu só preciso Fazer o telhado Dela O telhado Vai ter um contorno De stone bricks Então já vou Sentar Stone bricks Aqui ó 33 stone bricks Vai precisar de muito mais Que isso Vamos fazer mais um pouco Aqui 33 E vamos ter O miolo Feito de dark oak wood Inclusive Eu vou lá dentro Pegar mais dark oak wood Que eu com certeza Vou precisar E o telhado vai ser Igual esse aqui Galera Tá vendo Olha Tem uma história de madeira A gente puxa bloco Ele vai ser todo Feito de blocos Ok Só nas pontas Que eu acho que eu vou Fazer uma escada Ok Vamos pegar aqui Dark oak wood O bom é que eu realmente Falei que eu não vou usar Dark oak wood Como madeira bruta Então toda hora que eu pegar Ela eu posso refinar Sem dó Sabe Fico Ai será que eu guardo Vai que eu vou usar a bruta também Não Aqui não Aqui vai ser sem dó Então deixa eu vir aqui Nessa parte Que eu já comecei Colocando Que eu coloquei pra marcar Entendeu Aqui Aqui olha só Aqui nesse caso Por exemplo A gente quebra A gente vai pegar Madeira de volta E vai passando aqui Porque depois a gente vai Passar até uma escadinha Aqui de apoio Ai que é lá embaixo Mas não tem problema não Aqui não Aqui não Deixa eu pegar aqui Minha picareta Qualquer uma serve Aqui a gente vai Virar Vai puxar Um pra frente Ok galera Aí aqui Deixa eu ver aqui Pessoal Como é que eu fiz mesmo Eu esqueci agora Ó bom Vou fazer essa parte Porque aquela ali Eu esqueci Como é que eu tenho que fazer Ah não É porque Eu fiz errado Já entendi o que eu errei É que aqui olha Eu tenho que quebrar Aí sim Agora a gente quebra Depois eu vou pegar Esses itens tudo Tá pessoal Não se preocupem Aí aqui a gente passa Aqui na frente Agora deu certo Boa Aí Olha só Aqui E aqui vai ter Dark Oakwood Como eu falei Certo Aqui 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 Muito fácil Cara Muito simples Fazer esse telhado aqui Sério Aqui a gente põe Dark Oakwood Também Tá vendo E fica assim Depois é só ir puxando Galera Vai levar um tempinho Pra eu fazer isso aqui Vou fazer aqui agora Com vocês Também Tá vendo E fica desse jeito aqui Deixa eu aproveitar Vou pular bem ali O que é que eu vou fazer Bom Peguei Vai ficando desse jeito Mas é basicamente Aquele telhado Ali Então eu vou terminar De completar E vocês vão conferir Como fica o resultado Praticamente final da casa E é com muito prazer Pessoal Que eu anuncio Que a nossa casa Do Super Survival A oficial Tá praticamente Pronta Galera Olha como ela ficou Ficou sensacional Eu não terminei ela 100% ainda Pessoal Porque falta chaminé Aqui Olha Mas olha aí Vamos fazendo um tour Por ela Deixa eu subir aqui Pra mostrar pra vocês E eu tenho uma notícia Boa pra galera Você que também gostaria De ter essa casa De Super Survival No seu mundo Fica ligado No canal No domingo Porque eu vou Ensinar a fazer ela Sem precisar de mods Nenhum Ela praticamente não usa mods Se você estiver usando Minecraft 1.8 Então você não vai precisar De mods pra construir ela Eu vou fazer ela Passo a passo Tutorial Ok? Então fica ligado No canal No domingo Mas eu fico por aqui No vídeo de hoje Galera Espero que vocês tenham gostado Da construção Dessa nossa casa oficial Talvez eu dê alguma alterada Nela e tal A gente tem muito espaço Lá dentro Pra gente poder decorar A casa vai ficar sensacional Então não percam Super Survival Que tem muita coisa legal pra ver Eu conto com o like de vocês Pessoal Se você curtiu a casa Deixa o seu joinha Vamos pra uma meta aí De 15 mil likes Nesse episódio Vamos tentar passar essa meta Se você também puder Favoritar e compartilhar Esse vídeo Eu agradeceria bastante Porque isso ajuda muito Na divulgação do canal E você que não é inscrito aqui Cara, se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Beleza? Tamo junto pessoal Um grande abraço Um grande abraço pra todos vocês Falou e fui Tchau pessoal Tchau 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 Tchau